O colecionador chinês que tinha perdido mais de 15 milhões de reais em skins raras e adesivos de Katowice 2014 holográficos Desapareceu da Steam, já que agora quando a gente tenta acessar o perfil dele, o perfil parece ser deletado Ele tinha raridades como a Medusa com 4 Titans e a Dragon Lore com 4 Abai Powers E tinha ainda algumas skins únicas no mundo como SM4-1S e Hot Horde com 4 Titans E SM4-4 Poseidon com 4 Titans Ao que tudo indica, ele tinha 4 perfis diferentes na Steam e os 4 foram banidos Algumas skins foram transferidas de uma conta pra outra Como vocês podem ver aqui, é o caso da Dragon Lore, da Medusa, da Poseidon e mais algumas skins com 4 adesivos raros Mas essa conta aqui, que recebeu parte dos adesivos, também foi banida pela comunidade O mesmo aconteceu com uma terceira conta que ele também usava e transferiu algumas skins Também há 6 dias atrás, banida na comunidade também igual a outra E aparentemente ainda tem uma quarta skin que esse conhecedor chinês usava, que também tá banida Essa tá completamente privada e não tem nenhum histórico da Steam Ao que tudo indica, a Valve linkou esses 4 perfis e decidiu aplicar o ban pra eles todos de uma só vez Deletando diversas skins e também adesivos que somados dão aí 15 milhões de reais Acho que esse daqui foi o maior banimento da história do mundo de skins de CSGO